Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, está começando a Hashtag 15 A história dos meus jogos Oh delícia! Vem comigo pra este! Bom, e hoje o que iremos falar, de qual jogo iremos falar Durante muito tempo eu fui colecionando Mega Drive E a galera acha, acredita que eu fui, comprei toda a minha coleção Num grandioso lote, glorioso E não foi bem assim, né? E na Hashtag de hoje, cara É a história dos não mais os meus jogos, né? Então é a história dos 100 jogos E o que seria isso? É aquele momento que você sai Que você muda de patamar Que você evolui, que você está com uma outra vibe Uma outra pegada Tem uma nova aquisição E o que era pra ser legal Deixa de ser legal E acaba se tornando prejuízo E o que eu estou falando, colecionador? Bom, aqui eu trouxe aqui Alguns entretenimentos Relacionados a Mega Drive Tá certo que muitos de vocês que estão me assistindo Não tem esse tipo de item Mas deve ter pelo menos um Que é o Everdrive chinês Inclusive eu tenho desse aqui pra vender no canal E o cartão do colecionador Quem quiser, tiver interessado O link do meu telefone Tá na descrição aí Bom, então durante muito tempo Já de uns anos pra cá Certamente de 2014 pra cá Que eu comprei o meu primeiro Everdrive Eu desapeguei de vários jogos Aqueles cartuchos que eram mais simples Sem label, rasgado Porta cartuchos danificados Eu fui passando pra frente Fui ficando só com os que eu gosto mesmo Os que tem um valor sentimental E os completinhos, é claro Porque eu sou colecionador Eu deixei de ser um jogador casual Então Aí eu comecei a pegar Ítens de coleção Até aí tudo bem Só que De um tempo pra cá De uns anos pra cá Cara São Tecnicamente são 5 anos aí Que eu parei pra começar a perceber Eu falei Eu tenho que gravar um vídeo sobre isso Não é mais legal Não é mais gostoso Colecionar Não é mais divertido Você já parou pra perceber Que aí você vai comprar um cartucho Ou você já tem um cartucho Ou você não tem um cartucho Ou o cartucho tá muito caro E você vai continuar não tendo um cartucho Cara Não é lindo isso E Por que que isso tá acontecendo? Tá acontecendo graças aos Everdrives Everdrives chineses Everdrive X7 Everdrives de luxo Aqui tá um primeiro Everdrive Lançado pra Mega Drive Em 2006 E aqui tá um Sucessor O pai de todos os Everdrives É um Como é que eu posso dizer? É um Megadisc do Mega Drive Tem um vídeo dele aqui no canal Olha aí a tagzinha Aparecendo o Megadisc E o que que esse Megadisc faz? Ele copia jogos pra Mega Drive E passa pra um disquete Então a ideia na época Era você ir lá no alocador Ou pegar um cartucho emprestado Você tinha o Megadisc Você pegava o cartucho Colocava o bonito aqui em cima Deixa eu virar ele aqui Colocava ele aqui Colocava ele aqui Ele fica aqui E aí você copiava o jogo pra disquete E aí depois você devolvia o cartucho pro humano lá E aí você tinha o jogo copiado É uma forma de pirataria dos anos 90 Hoje em dia a gente tem os Everdrives E cara, convenhamos Depois que você tem um Everdrive Pra que que você vai comprar jogo? Só se o jogo tiver completinho Bonitinho Tiver um valor Como que eu posso dizer? Um valor sentimental Você acaba pegando esse jogo Mas hoje em dia não é viável Por quê? Porque tudo está caro Então a cada rolê que eu vou Eu vejo que não tem mais graça a colecionar Você até leva dinheiro Só que você não acha Aí você acha um cartuchinho Orra, esse cartucho do Sonic Completinho, tal Quanto que é? O cara fala 200 Aí porra, mano 200 reais num jogo do Sonic Aí o cara Aí você vê o outro 170 250 Aí você fala Caramba, mano Esse jogo aí Nem é tão bom, mano Mas eu gosto dele Aí você fala Pô, eu tenho esse aqui Que é o mesmo preço do Everdrive Caramba, mano 250, 300 O Everdrive roda tudo Roda toda a biblioteca oficial Roda o Master Roda alguns Game Gear Roda 32X Roda uma pancada de jogo hack Eu vou pagar 200 reais num Sonic 2? Então, tipo São coisas que a gente faz A gente desapegar Pra você que é colecionador casual O que seria um colecionador casual? O cara curte as fitinhas Tem ali algumas ou outras Testa elas de vez em quando Joga elas de vez em quando Até tem um Everdrive Mas gosta de ter aquelas fitinhas Eu já sou colecionador de acessórios Não dá pra mim ficar comprando Várias e várias fitas de AliExpress Até porque eu já tenho tudo aqui Então, existe a praticidade E aí acaba que você vai nos lugares E você não encontra aquela fita da hora E quando você encontra aquela fita da hora O preço tá absurdo E aí meio que desanima o colecionismo Eu acho que Quando eu comecei a colecionar o Everdrive Eu já contei essa história Que na época do Orkut Os caras detonaram eu E eu postei uma foto da minha coleção Só os cartuchinhos tudo fudidos Lá arrebentados Sem label Só o chip pirata E os caras postaram as fotos Com vários porta-cartuchos Das estantes top E durante aquelas fotos Eu vi que Todas elas eram iguais O pessoal tinha os Mortal Tinha os Yarcher Jean Tinha os Sonics Tinha os Street Tinha tudo Relacionado a Mega Por quê? Porque a biblioteca é única Mas não Eu falei Eu vou colecionar acessório Que acessório é diferenciado Então Existe um negócio assim Que é diferenciado E vale a pena Então eu falei Pô Isso aqui vai demorar Pra eu encontrar outro repetido Isso aqui é uma versão de luxo Do Everdrive Esse aqui é um X7 Esse aqui é um chinês Esse aqui é um 2006 E aqui um Mega Disque Então são coisas que eu Preferi Optar por um colecionismo diferenciado Então galera Deixa aí no comentário De vocês O que vocês acham Sobre colecionar Jogos Cartuchos Hoje em dia Apesar dos altos preços Mercado Livre E bem O AliExpress Tando com uma proposta Uma qualidade muito boa O que vocês acham? Compensa ou não compensa? E Resumindo A história dos meus jogos Pode acabar aqui O que vocês acham? Será que daqui a alguns anos Eu vou ter história Pra contar De algum jogo Que eu vou pegar? Será que eu vou ter que chegar Aqui e falar Olha, paguei 350 reais Em determinado jogo E hoje eu estou feliz Será que esse vai ser O futuro do canal? Então comenta aí Os Everdrives são vidas Se você não tem Everdrive ainda Providencie um Everdrive Que roda toda a biblioteca E fica a dica aí Do colecionador É uma pena que Esse sentimento Nostálgico Está se perdendo A cada ano Que passa E os valores De toda a nossa infância Estão Super faturados Então infelizmente Fazer o que? Então ficamos aí Opa Rapidinho Passar um recadinho Para vocês Já no próximo vídeo Do colecionador Eu vou estar abrindo O controle Imaginar ProPad Control do Mega Drive Que é o primeiro controle Com telinha LCD Programável Está imperdível Essa nova temporada Da hashtag Do colecionador Ela está muito sensacional E também temos O controle Do cacetinho vermelho Meu Está sensacional Esse vídeo Beleza galerinha? Comenta aí O que vocês acham Até onde vai A nossa nostalgia E eu vou ficando por aqui Mega Drive O passado É agora Vai Drakantense Tchat 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 Do cacetinho vermelho É bom Vai Uh Uh